Olá, está começando agora o Alesk em dia com as principais informações do parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que cria em Santa Catarina o dia do árbitro esportivo. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 11 de setembro. De acordo com a proposta, o objetivo é reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da arbitragem que contribuem para a promoção do esporte no Estado. A proposta é de autoria do deputado Carlos Humberto e agora precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei que regulamenta o transporte de carcaças de javalis abatidos aqui no Estado para controle populacional. De acordo com o texto, somente agentes de manejo devidamente autorizados por órgãos de controle como o IBAMA terão permissão para realizar a condução das carcaças até o local adequado. Uma das exigências do projeto é a coleta de material sanguíneo para cada animal transportado, além de ser fixado lacre para identificação. A proposição, que segue tramitando no Parlamento, também busca proibir a comercialização, doação e utilização das carcaças como matéria-prima de produtos industrializados. O autor da proposta é o deputado Sargento Lima e o relator no colegiado foi o deputado Márcio Machado. Hoje a caça do javali é permitida, só que você não pode transportar o animal. Então o deputado Sargento Lima encaminhou um projeto, no qual eu sou relator, que permite o transporte para que a gente possa fazer toda uma logística. E aí eu fiz algumas adequações para que a gente possa melhorar o projeto. Não é permitido nesse momento a comercialização, mas assim que eu conversar com o autor do projeto, para que a gente possa fazer alguma adequação para que seja permitida. Você incentiva ainda mais a caça de uma praga que destrói as lavouras e está trazendo um prejuízo muito grande para Santa Catarina. A utilização de dispositivos que emitem avisos sonoros nas escolas da rede pública estadual foi tema da reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os membros do colegiado aprovaram um projeto de autoria do deputado Márcio Machado, que busca vedar a utilização de sirenes, alarmes ou aparelhos similares que emitam avisos sonoros para indicar o início e o término das aulas. Conforme a proposta, esse tipo de aviso poderá ser substituído por músicas consideradas adequadas. O objetivo é trazer mais conforto para pessoas com transtorno do espectro autista, bebês e idosos moradores do entorno que tenham hipersensibilidade a sons e que sofram com o ruído provocado pelos avisos sonoros. O projeto segue tramitando no parlamento. Os deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Mário Mota, que trata do apadrinhamento afetivo em Santa Catarina. O apadrinhamento é voltado para crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento como abrigos e que, por diversos motivos, têm poucas chances de adoção. O objetivo é criar uma rede de apoio emocional para essas crianças e jovens, proporcionando convivência familiar, atenção individualizada e laços afetivos duradouros, sem que necessariamente ocorra a adoção. O projeto de lei regulamenta a prática no Estado e dispõe sobre as responsabilidades da entidade executora do programa e dos padrinhos e madrinhas responsáveis. A proposta ainda precisa passar por outras comissões antes de ser votada em plenário. O Parlamento catarinense está recebendo ao longo desta semana 80 estudantes universitários de todo o Estado que estão participando do programa Estágio Visita. A iniciativa busca proporcionar para os jovens a oportunidade de vivenciarem a rotina dos deputados no Parlamento, trazendo mais conhecimento sobre os trâmites que fazem parte do processo legislativo. Durante os cinco dias de programação, os participantes vão acompanhar as reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias, além de participar de palestras e oficinas. A ideia nossa, Anabel, é que esse tipo de programa, que é feito aqui em Santa Catarina, ele seja replicado em outras assembleias e replicado também em câmaras municipais, porque é uma forma de que os jovens passem a conhecer um pouco da política. Participam de reunião de comissão, vão participar de duas comissões, da CCJ e da Finanças, que são as duas comissões mais importantes da Assembleia, participam de uma sessão legislativa e conhecem as atividades da Assembleia. Então, é uma semana de aquilo que eles aprendem na teoria, vão ter aqui também palestras, também sobre o legislativo, de modo geral, mas o que eles aprendem na teoria vão vivenciar na prática. O conhecimento que a gente traz, o networking também, conversar com os alunos de outras cidades é muito importante, muito legal. Conhecimento legislativo, para a gente aprimorar todo esse conhecimento. E, sem dúvidas, é voltar para casa com mais expectativas de criar questões novas, ter ideias de projetos de lei. Meu sonho é trabalhar na área da política. Então, a gente, com certeza, leva esse conhecimento para aprimorar cada vez mais. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto